Apresentação Eduardo Araújo Olá apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos, programa Debate na Rio chegando, estou eu aqui na companhia dele, Aloysio Guigino, depois de longas férias. Não, não foram longas férias, a saudade é grande, mas o tempo foi curto. Tá certo, seja bem-vindo. Maria de Fátima Miranda, que quase sentou na cadeira de Aloysio Guigino. Salvei a tempo, hein? Pois é, a saudade do Aloysio é tamanha. Quem está nos assistindo, Aloysio, senta à direita. Aloysio é por isso, posso ficar em pé, não tem problema. Miranda à esquerda, só quando Aloysio está aqui, seja bem-vindo. Muita paz, que o Senhor Jesus nos oriente. E Nelson Tavares, lá na ponta esquerda. Que senta onde tiver vaga. É um homem humilde, graças a Deus. Não tem nenhum problema, porque só de estar aqui compartilhando essa experiência com os apoteóticos amigos já é uma honra para mim. Gente do céu, graças a Deus. Sentiu, né? Eu não sabia que eu era um apoteótico. Muito bom, muito bom. Um grande abraço aos nossos apoteóticos ouvintes, né? Aqueles que nos acompanham pelo radinho de pilha, através do ZYJ462, 1400 kHz AM. Olha o Nelson Tavares botando som alto aí. Desculpa, eu estou botando para compartilhar. Isso, vamos compartilhar. Então, um grande abraço a você que nos acompanha pelo seu radinho de pilha. Sejam todos muito bem-vindos. Seu radinho elétrico. Você que nos acompanha também pelo Facebook. Estamos aqui com as nossas câmeras. Quem estiver olhando para a câmera vai ver que hoje somente eu quebrei a regra, né? É. Cores mais avermelhadas, alaranjadas. Eu vim de azul, para contrariar um pouquinho. Então, você que nos acompanha. Quer nos ver? Moleza. Vai lá no Facebook. Estamos ao vivo. Você também pode nos ver pelo site da Rádio Rio de Janeiro. O Aluísio está tentando aqui tirar. Ele conseguiu apagar tudo que estava na minha tela aqui. Foi um trabalho brilhante que você fez aqui. Olha, foi difícil. Ele conseguiu apagar tudo. Mas eu vou tentar organizar aqui. Então, você também pode nos acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro. www.radiorriedejanero.am.br Pelo site da Rádio Rio de Janeiro, você vai no menu. Lá tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. E aí, você pode nos ver e nos ouvir de qualquer lugar do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Você também pode mandar mensagem de WhatsApp para a gente no telefone 984867633. Se quiser, a Xelinha já está lá, porque ela achou que eu ia esquecer dela. Quase esqueci, mas eu olhei para ela e lembrei. Ligue para a gente. 3386-1400. 3386-1400. Hoje, vamos falar sobre tentação. Como resistir à tentação. Qual a origem das tentações. Por que nós nos deixamos levar. Jesus chamou a atenção disso na própria oração do Pai Nosso. Quando ele fala da tentação. Então, é algo que realmente é muito importante para a nossa evolução moral e espiritual. Então, vamos dar uma lida, para a gente já entrar no tema. O tema, como resistir à tentação. O texto é do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, item 20. Então, vamos lá. Diz Kardec. Duas origens podem ter qualquer pensamento mau. A própria imperfeição de nossa alma. Ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber esta influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. De sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar por essa excusa a influência de um espírito estranho. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal. Mas cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu combate em nós, há má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não queríamos que fizessem conosco. Então, Kardec traz aí um resumo do que seria essa tentação, ele coloca isso no capítulo sobre as preces, e o título é Para Pedir Forças de Resistir a uma Tentação. Aloysio Guigino, o que é a tentação, Aloysio Guigino? Qual a origem da tentação? Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estava com saudade de vocês, desde o ano passado, mas, veja bem, o que é uma tentação? Uma tentação, conforme está bem definido nesse item 20 do capítulo 28 do Allan Kardec, nada mais é do que um convite, um convite que nos é feito por alguém de fora, uma ação externa, exterior, ou de nossas próprias tendências para que nós possamos agir de uma determinada maneira. Esse convite, ele ainda faz parte do nosso estágio evolutivo, porque para chegar até nós, ninguém é convidado por alguém com quem não tenhamos afinidade para fazer alguma coisa. Se nós apresentamos determinadas características, determinadas tendências, nós podemos sofrer essas influências, essas tentações, esses convites. Se nós ainda somos portadores dessas tendências, nós também podemos nos colocar em condição de querer fazer alguma coisa. Então, aí estão as tentações. Então, é muito importante que nós tenhamos muito claro em nossa mente que as tentações, elas ocorrem fruto do nosso estágio evolutivo, por ações externas ou pelas nossas próprias tendências. Mas todas elas sempre poderão ser superadas, ou não adotadas, ou não aceitas, ou até não ouvidas, dependendo da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, da nossa atenção com relação a esse pensamento que nos chega. Vamos lembrar que toda ação é precedida por um pensamento. Então, se nós vigiamos os nossos pensamentos, nós podemos evitar cairmos em tentações. Ouvimos aí a Luísa Guigino, vamos ouvir agora a Maria de Fátima Miranda, também respondendo a pergunta da produção do programa, o que é a tentação, Miranda? Qual a origem dela? A origem da tentação está em nossa imperfeição moral. Nós somos seres perfectíveis, mas numa jornada evolutiva, onde estamos muito vulneráveis. Guiados pela intelectualidade, esquecemos de educar a emoção, o sentimento. E ao longo de muitos séculos, estamos lidando com os nossos vícios, as nossas inclinações más, as nossas paixões inferiores. Por isso, nos tornamos presa fácil de espíritos igualmente inferiores, imperfeitos, que se comprasem nos assediando. Eles jamais teriam um efeito nesse assédio sobre nós, se não tivéssemos uma sintonia com os vícios que eles também carregam. Maria de Fátima Miranda falou, e agora ele, Nelson Tavares. Nos explique, Nelson, o que é a tentação e como vencer essa tentação, qual a origem dela? Para que a gente possa ir adiante do que os amigos já contribuíram, eu costumo lembrar que essas tentações, elas estão previstas dentro de um planejamento maleável. A gente precisa tirar da cabeça a ideia de que aquilo que não constitui para a gente tentação, já constitui superação de um problema. Na verdade, não é bem assim, porque se todas as nossas questões fossem trabalhadas de uma só vez, a gente sucumbiria diante de tantas dificuldades. Então, é da vontade de Deus que dentro do planejamento daquilo que cabe para nós enfrentarmos nesta vida, nesta encarnação, a gente venha conseguindo fazer emergir do inconsciente profundo aquilo que dá para ser trabalhado nesse momento. Porque aquilo que não constitui nessa oportunidade, tentação para você, mas você possa pensar que já foi algo superado, a gente pode surpreender adiante, porque em algum momento da sua trajetória, algumas outras dificuldades desconhecidas possam emergir. Ou, superadas algumas que hoje constituem grande desafio para você, outras virão. Essa é a pedagogia que a espiritualidade costuma utilizar. Superadas, em definitivo, certas dificuldades, pode-se abrir espaço para que outros desafios possam ser trazidos para que a gente continue evoluindo. Eu digo sempre que a superação das dificuldades exige três momentos importantes. Um é a identificação de pessoas, de lugares e de contextos que te levam a sucumbir. O segundo momento é o da percepção de que estratégias eu vou usar para poder superar essas dificuldades. Então, é planejar como eu evito essas pessoas, como eu evito esses lugares, e depois é o enfrentamento, porque ninguém consegue fugir para todo o sempre dessas dificuldades. Então, no primeiro momento eu identifico o que me leva à queda. No segundo, eu evito para que eu possa ter tempo de me fortalecer. E no terceiro momento, eu tomo contato com essas mazelas e supero em definitivo. Se a gente conseguir fazer isso, isso traz um bem-estar enorme para a gente. Aloysio Guigino, vamos entrar aqui nas questões que os nossos ouvintes sempre passam. E uma das mais faladas sobre a tentação, e é muito comum as pessoas citarem isso, é que a carne é fraca. Então, dizem isso daí, que a carne é fraca. Então, aquela pessoa que trai, fala assim, mas eu não resisti, é a tentação, a carne é fraca. E aí, Aloysio Guigino, será que a culpa está no corpo? Será que o corpo físico nos induz a cair em tentação? É, é que nem a história daquele companheiro que dirigia um carro bêbado, certo? E bateu num poste, então prende o carro, certo? Então, na realidade, certo? A matéria não pensa, certo? A matéria é um veículo de comunicação do espírito com o meio onde ele está inserido, certo? É o nosso corpo físico. Então, quem pensa, quem decide, quem adota ou não uma determinada sugestão, é o espírito. Então, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco, certo? É o espírito que cede a essas tentações. No livro dos espíritos, nós aprendemos que os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos muito mais do que nós imaginamos. E que arrematam os espíritos dizendo que, em geral, são eles que nos conduzem. Mas, em seguida, ele nos chama a atenção que nós adotaremos as sugestões, as tentações que nos são colocadas ou são sugeridas, se o nosso livre-arbítrio, se a nossa vontade concordar. Então, não é a carne que é fraca. Na realidade, é o espírito que ainda é de uma fragilidade que adota posturas que divergem daquilo que nós já identificamos como sendo o caminho correto a seguir. Maria de Fátima Miranda. Na realidade, o corpo físico é composto por células, que são pequenos soldados sob a orientação do general, que é o espírito. Então, na realidade, é o general que ainda gosta da coisa e dá impulsos. Esses pequenos soldados são impulsionados pelo general. Então, se o general tem aquele mal pendor, os soldados abraçam a ideia. Nelson? O Aluísio tem razão quando fala que a vontade é do espírito, porque está lá no livro dos espíritos e a gente sabe que é isso mesmo, é o espírito quem determina a conduta. Mas é verdade também, e é bom a Maria de Fátima levantar essa questão, porque a vontade manifestada é do espírito, mas o corpo traz hormônios, traz uma série de outras substâncias que são disparador para que essa vontade se manifeste. O corpo nunca trará uma arrastação, um arrastamento irresistível, como a gente falava, né Miranda? Um arrastamento irresistível que vai te levar a fazer alguma coisa que seu espírito não quer, não vai, mas ele pode trazer o estímulo inicial para que o teu espírito, na condução da tua existência, possa sucumbir diante desses grandes chamamentos. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 7, as penas futuras segundo o espiritismo, tem lá o artigo A carne é fraca, e dentre as coisas que ele coloca, ele diz o seguinte, se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, ela deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo. O espírito é assim o artesão de seu próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, a fim de adequá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Dado isso, a perfeição do corpo das raças avançadas não seria o produto de criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito, que aperfeiçoa sua ferramenta à medida que suas faculdades aumentam. Então, é exatamente o que todos nós aqui colocamos, o Aloysio foi perfeito, no sentido de que o que prevalece é o espírito, então essa desculpa de dizer que a culpa está no corpo, não se sustenta, como da mesma forma Kardec colocou lá no Evangelho, que não se sustenta também culpar os espíritos, porque a grande questão da tentação é nós reconhecermos a nossa parcela de responsabilidade, porque é comum ou você culpar o corpo ou culpar o obsessor e se isentar da nossa responsabilidade. Só que Kardec deixa claro, e o Nelson colocou bem, essa questão de que o espírito, o próprio pensamento dele vai modelar o corpo, inclusive na sua formação. Então, há corpos que realmente trazem, por uma influência do próprio espírito ali, que está encarnado naquele corpo, uma tendência a determinados comportamentos, o que não quer dizer que o espírito que ali está vai ter que ceder ou não. Então, os espíritos dão um exemplo de que você tem pais que são alcoólatras. É evidente que haverá uma tendência não só da parte social, ambiental, como também orgânica. Mas se o espírito não traz aquilo com ele, mesmo essa tendência, ainda que hereditária, ela não irá se manifestar. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, lembra da propensão ao roubo. Não há espaço melhor para você superar a propensão ao roubo do que num espaço em que o roubo se faz necessário. E se o indivíduo é colocado em situação de abastança, ele não vai conseguir superar esse pendor. Então, a reencarnação tem toda uma preparação cujo contexto te ajuda a enfrentar essas tentações. Mas a decisão final será sempre do próprio espírito. É, porque não há um arrastamento para o mal. Isso. Espíritos obsessores, de modo geral, são aqueles tentadores. porque a obsessão, pela definição que tem, é uma ação sistemática insistente para o mal, para nos induzir a ações ou a pensamentos e ações que não sejam corretas, que não estejam de acordo com a moral. Então, na realidade, a obsessão por si só já é um convite para os desvios morais de cada um de nós. Agora, só é obsidiado aquele que tem uma, ou que dá um acesso a esses obsessores. Os obsessores, eles nos conhecem e veem quais são os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas, as nossas tendências, os nossos vícios e agem nessas nossas fraquezas porque nós não somos espíritos perfeitos. Nós todos temos fraquezas e os obsessores, quando se propõem a esses desvios de cada um de nós, eles vão agir exatamente nesses pontos onde nós apresentamos estas tendências. Agora, nós só iremos adotar essas sugestões, essas tentações que nos chegam, se nós cedermos pela nossa vontade. Então, é sempre a obsessão por si só, ela não é a dona de nós espíritos. Nós concordaremos ou não com esta sugestão, com essa tentação, com esse desvio que nos é apresentado. Miranda, quer acrescentar alguma questão aí? As circunstâncias onde a nossa vulnerabilidade se manifestam, elas se fazem, e os espíritos que nos acompanham e estão querendo a nossa companhia permanente nas suas tendências ainda inferiores, eles provocam certas circunstâncias. É isso que consiste o assédio. Então, se eu tenho um vício, quem tem um vício, ele carrega por dentro a matriz da sua ostentação. E os espíritos vão me induzir a situações e a locais onde eu vou me tornar vulnerável. Aí eu vou fazer a escolha. Não existe nenhum assédio, não existe nenhum arrastamento irresistível. Está lá na pergunta 909 de O Livro dos Espíritos. E com pouco de esforço nós conseguimos. Esse pouco tem relação à oração. Porque quando nos lembramos de orar e somos sinceros em identificar nossa necessidade, os bons espíritos vêm nos fortalecer. Então, no estágio em que nos encontramos, quando conseguimos resistir a uma tentação, o mérito não é nosso. A parte meritória nossa é buscarmos a assistência dos bons espíritos. Agora, vencer essas tentações é a benfeitoria divina em nós através da companhia dos bons espíritos. Nelson? Queria lembrar que, quando a gente, nesse processo de superação das tentações, a gente tem alguns auxílios que muitos veem como um problema ou mal. A deficiência no corpo físico, a deficiência do ponto de vista intelectual, a ausência de recursos materiais não são castigo normalmente. Muitas vezes são instrumentos favorecedores da superação dessas tentações. Porque, em outros contextos, não seríamos capazes de resistir pelas experiências já vividas. A espiritualidade saberia que, naqueles contextos, a gente decairia novamente. Então, a gente tem essas, aspas, dificuldades como estratégias para conseguir superar aquela tentação. Então, a gente deve aprender a agradecer essas dificuldades como oportunidade de crescimento. Olha, o pessoal está participando aqui, eu não aguento com os nossos ouvintes. A Isabel, um grande abraço, querida amiga Isabel Miranda, ela de Jacarepaguá, ela diz, minha tentação é comer doce. O Aloysio também, tá, Isabel? Não, mas eu não como muito. Tá. Eu gosto de comer doce, mas não muito. Então, a minha tentação é pequenininha. Tá certo. A Lígia do Mer diz, devo ter um companheiro que atua na gula. Minhas tendências são vencidas todas as vezes que estou quase conseguindo o meu objetivo. E você sabe que quando você não está mais correta em continuar a comer ou consumir tantas bebidas de cola, pois você ao ingerir, você se arrepende. É terrível. Porque o grande problema da tentação é que, mesmo que ela seja uma influência espiritual, está se prevalecendo daquilo que a gente gosta. As suas fraquezas. Então, se torna uma coisa difícil de vencer, que junta a nossa vontade com a vontade do espírito, e aquilo fica uma coisa muito forte. Então, para conseguir vencer não é fácil. Ó, estamos chegando aqui no intervalo, mas eu queria mandar um abraço especial à Angela Maria Coelho Fernandes, aniversariante do dia, ouvinte 24 horas por dia da Rádio Rio de Janeiro. Uma querida amiga, dona Ângela, um beijo no coração. Todos nós aqui estamos mandando. Muita paz. Um grande abraço. Você que tem passado por tantas provações, vamos comemorar esse aniversário, pedindo a Jesus que te abençoe e te dê forças para continuar, tá bom? Então, muita paz para você, que venham muitos e muitos aniversários ainda, junto com a Rádio Rio de Janeiro. Ela, inclusive, ouve a Rádio Rio de Janeiro dormindo. Ela dorme, desdobra e continua ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Então, um grande abraço para você, para o Luiz Felipe, seu filho, que já mandou um monte de perguntas aqui. Vamos tentar responder na volta do intervalo. E na volta, o Aloysio vai responder. Jesus foi tentado? Será que Jesus sofreu a tentação? Aloysio Guigino já vai responder. Debate na Rio Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Odair Zanella, da Zanatura. E estou trazendo depoimentos sobre o bioósteo. Se você sofre com dores ósseas, ouça. Olá, meu nome é Joana. Moro na Praia Grande, na cidade de Oceano. Quando eu ouvi falar sobre o bioósteo, eu pensei na minha mãe, que sentia muitas dores. E graças ao bioósteo, ela realmente ficou praticamente sem dores nenhum. Eu também indiquei para a minha irmã, graças a Deus, também ela está fazendo o uso e já está sentindo bem melhor. Livre-se você também de dores ósseas. Ligue agora para a Zanatura. O telefone é 3942-2252. Se você está fora da cidade do Rio de Janeiro, lembre-se. 0 operadora 21 3942-2252. Bioósteo é o fim das dores ósseas. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta a Bezerra de Menezes, o musical. Dia 5 de fevereiro, terça-feira, às 20 horas, no Teatro Balute, Rua Marquês de São Vicente 52, Shopping da Gávea. Informações pelos telefones 30886519 ou 995315853. Repetindo, 30886519 ou 995315853. Bezerra de Menezes, o musical. Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet rádio rio-de-janeiro.am.br e clicar na opção Ouça ao Vivo ou Assista ao Vivo. Disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de janeiro. Fraternidade. Ação do amor. Ano novo. Para construir um mundo novo, precisamos de um homem novo. Aos jovens, com carinho. Esperanças de um novo tempo para a sociedade em seus múltiplos segmentos. E o mundo ou o amor. Estas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505. De segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. 13 horas e 29 minutos. Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados ouvintes. Estamos tentando, né, São Luísio, deixar. A gente volta. A gente faz, mas está fazendo bagunça no intervalo. Se vocês pudessem ver o que... Aí depois fala seu Eduardo. Agora, quando se junta Maria de Fátima Miranda com a Luísa Guiggino... Alegria. Alegria, né. Alegria de estarmos juntos, trabalhando. E aí os ouvintes falam que eu é que faço a bagunça, né, mas tudo bem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu e o Nelson nos comportamos de forma exemplar aqui durante o intervalo. As nossas tentações não estão funcionando. É... Estamos aqui. A Lígia do Meia está falando... Eduardo, mande um abraço para a sua esposa Úrsula. Um dia estava no trabalho ouvindo a rádio e ela chegou e disse que era a sua esposa. Um grande abraço, um beijo para a minha esposa Úrsula e obrigado aí a Lígia do Meia. Pessoal mandando mensagem aqui. Tiago Brito, nosso cantor. Tiago Brito que vai vir com o programa aí na Rádio Rio de Janeiro. Vamos ter surpresas em fevereiro. Um grande abraço, Tiago Brito. Está mandando um abraço carinhoso, bem apertado para todos vocês. Se apertar muito complica, Tiago. O pessoal falou que está com problema de coluna aqui. Então tem que ser um abraço bem leve. É... O Zezinho de São João de Meriti também mandando mensagem. Ele diz que a oração... O orar e vigiar é acompanhado com as boas ações. As tentações serão muito menores, já que estamos no mundo de provas. Com certeza, né? Muito bem lembrada aí pelo Zezinho a questão da oração. Uma das maneiras da gente lutar, né? Tem muita gente falando aqui das tentações. Então, quando vem a tentação, temos que buscar a oração. Porque realmente funciona. O problema é que a gente normalmente não busca a oração. Porque no fundo, no fundo, a gente quer mais é ceder a tentação. Essa é que é a questão. Porque quem busca, consegue. Agora, se a gente não buscar... Jesus falou, buscai e acharei. Diga, Luiz Igui Gil. Mas, Eduardo, a tentação é feita em cima de alguma coisa que nos é agradável. Exatamente. Então, se nos é agradável, é feita essa sugestão. Quando não nos é agradável aquilo, a tentação não tem nenhum efeito. Porque nós rejeitamos imediatamente. É verdade. Não faz parte de nós. É verdade. Mandar um grande abraço para todos vocês. Vocês que estão chegando agora. O programa Debate na Rio. Eu estou aqui na companhia de Aluísio Guigino. Maria de Fátima Miranda. Nelson Tavares. Nós estamos falando sobre o tema. Como resistir às tentações. O pessoal está aqui mandando. Engraçado que a maior parte das tentações aqui é da gula. É a gula. O povo está falando da gula. É impressionante como esse povo... Porque tem a frase, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo muito que ele come. Porque espírita... É impressionante a fome que tem o espírito. E não existe reunião espírita sem comidinha. Não, não pode. Dá até problema. Então, vamos continuar mandando os abraços aqui. Muitas participações. O Pedro Luiz do Valqueiro. Está gostando muito do programa. Muito obrigado. O Luiz dele é do Governador. Ele fala que o mundo acha-se numa situação difícil. Porque temos andado em busca de valores errôneos. Havemos dado importância à sensibilidade às coisas materiais e transitórias. À fama ou à imortalidade pessoal. E isto acarreta conflito e sofrimento. O valor verdadeiro encontra-se no pensar exato. E não existe pensar exato sem o autoconhecimento. oriundo da vigilância sobre nós próprios. É o nosso filósofo. Luiz da Ilha do Governador. Mas quem aqui é? A Márcia Rodrigues de Olaria. Ela diz... Boa tarde, queridos. Quando eu puder assistir a esse programa aí na rádio, levarei meu pudim, meu manjar e uns docinhos de enrolar para vocês. Tentações. Quer dizer, aí já é uma influência espiritual encarnada, não é? Não, está nos tentando. É. Aí é assédio. O nosso obsessor encarnado, Claudinho, está aplaudindo. Está aplaudindo. Um grande abraço da ouvinte fiel, Márcia Rodrigues de Olaria, que vai fazer uma grande tentação aqui com esse... Olha, eu vou repetir aqui. Manjar, pudim e docinhos de enrolar. Vai nos deixar enrolados, com certeza. Vem cá, sugestão. Vamos convidar a Márcia. O Aloysio já está te convidando aqui. Cedendo à tentação. A Gilda de São Gonçalo. Ela diz... Eu também fico ouvindo a Rádio Rio de Janeiro direto, até dormindo. Até programas repetidos eu ouço algumas vezes. É porque os programas são tão bons que vale a pena ouvir de novo, né? É... Quase não mudo de rádio. Muito bem, é isso aí. Vamos manter a Rádio Rio de Janeiro. A Rejane de Janópolis. Ela diz aqui... Não gosto de doces, nem de chocolate, nem refrigerantes. E não como carne de espécie alguma. Parece bom, né? É ruim, hein? Eu estou numa luta enorme para vencer o cigarro. Estou até copiando a Maria de Fátima Miranda. Tem certeza que vai copiar a Maria de Fátima Miranda? Deixa eu ver aqui. E se tratando de vencer o vício de fumar, você... Peço a Deus que te ajude. Nós conseguimos. Ela colocou. Mas ela não desiste. Aliás, agradeço a Miranda por dar um exemplo que virou... Dica para mim. Qual foi o exemplo, Miranda? Ela contou como ela parou de fumar. Que ela está jogando um fora por cada dia. É que não presta atenção. Eu não ouvi, Miranda. Eu estava aqui dormindo. Mas quem é que... A Cristal Rangel, que está sempre com a gente. Ela fala... Oi! Resistir às tentações. É passando bem longe delas. Então, evitá-las, né? É evidente que se alguma coisa nos atrai... A Cristal está correta. A gente tem que tentar evitar. Para se fortalecer, né? Para se fortalecer, né? É, porque vai chegar o momento do enfrentamento. A Maria Clara também, um grande abraço. A Ecléia Cardoso, Chile do Rosário, minha grande amiga e irmã. Ela diz... Sofremos tentações daquilo que gostamos. Exatamente. Se a gente não gosta... O Espírito jamais vai poder fazer com que a gente tenha atitudes daquilo que a gente não concorda e não gosta. Aquele anúncio... Compre, batom, compre, batom. Se você não gosta de comer chocolate, você não vai comprar. Agora, se ele te induzir a alguma coisa que a gente goste, aí fica mais fácil da gente acabar cedendo, se não formos vigilantes. A Juliana Carpes também. Todo mundo falando da gula. Agora, a gente lembra que hoje em dia nós temos visto muitas tragédias pela tentação do mau uso do sexo. E aí, Nelson, as pessoas que estão lutando para vencer esse verdadeiro vício, porque o sexo é algo divino, o sexo é a criação de Deus, mas para nós se tornou uma tentação naquilo que há de pior. O que dizer para essas pessoas que estão lutando contra as tentações ligadas à questão da promiscuidade sexual, seja no terreno prático ou mental? A superação de um problema de grande importância na sua vida dificilmente se dá de uma vez só. A transformação passa por etapas. E uma das coisas que aquele que ele cai no momento de não superação dessa dificuldade é achar que não é capaz. Sem olhar para trás e perceber que o afastamento, a reincidência menor e uma série de outras coisas são pequenas vitórias. Essas pequenas vitórias vão te fortalecendo para o enfrentamento das grandes vitórias que virão depois. Então, aquele que, tanto na drogadição quanto na sexualidade desenfreada, pratica uma determinada conduta diversas vezes ao longo de um mesmo dia. Se ele é capaz de ficar dois dias que seja sem a prática reiterada daquela conduta, isso já é uma vitória. A superação definitiva é outra coisa. A gente precisa valorizar as pequenas vitórias. E a gente vem falando aqui da prece. Ela sim é. Até porque quando você faz a prece, você já manifesta com clareza o seu desejo de superação. É o primeiro passo. Enquanto a gente não entra na sintonia da prece, a gente continua na sintonia da repetição das condutas atávicas. Aquela que a gente traz de outras encarnações. Miranda. É uma questão de educação, né? Procurar identificar o verdadeiro sentido da vida e a utilidade do sexo. Sexo não é feio, não é pecado, não é ruim. Sexo é vida. E toda vida deve se lidar com ela com responsabilidade. Aloysio Guigino. Muito mais acrescentar, não. Você sempre tem. É sempre uma questão em todas as nossas ações de equilíbrio. A palavra-chave em nossas vidas é equilíbrio. Então, conforme já foi falado pelo Nelson, nós temos que entender que o sexo é algo divino e faz parte. O sexo vem conosco desde os reinos inferiores. É verdade. Faz parte do ser vivo. Essa sexualidade, vamos dizer assim. Agora, a prática, o uso que nós damos a essa sexualidade é que tem que ser algo que deve ser praticado com equilíbrio. Sexo não apenas é pela busca de sensações, mas o sexo com o desenvolvimento daquilo que todos nós devemos ter atenção, que é o sentimento. Então, quando nós enveredamos por esse caminho, está tudo bem. Aproveitando para fazer a propaganda amanhã, o programa analisando os fatos, vamos falar. Namorar ou ficar? Isso envolve também a responsabilidade do sexo dentro dos relacionamentos. Fala, Miranda. Sexo vai muito além das forças genésicas. Em nosso estágio, se manifesta mais ostensivamente pela comunhão sexual, homem e mulher. Mas sexualidade é a vida e transcende o estágio de humanidade que nós encontramos. É potencialidade divina. Nós lembramos do Dr. Jorge Andréia com o livro As Forças Sexuais da Alma, onde ele mostra que é o potencial co-criador do Espírito. Vamos lá, eu não sei como a gente vai dar conta aqui de tanta gente. O Alexandre Simas da Vila da Penha, ele diz Se Leão Denis for ao plano B da doutrina, isso fazendo referência a Kardec, um espírito de Skoll, a vida numa matéria tão grosseira não teria uma forte influência desse arrastamento? Só para um detalhe, eu acho sempre interessante essa questão do plano B a Kardec, né? A pergunta 5... Cadê? Cadê? É, 5, 7, 9. Kardec perguntou o seguinte, Pois se é Deus que o Espírito recebe a sua missão, se é de Deus que ele recebe essa missão, como se há de compreender que Deus confia em sua missão importante, de interesse geral, a um Espírito capaz de falir? E os benfeitores responderam, Não sabe Deus se o seu general obterá vitória ou será vencido? Sábio, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que ajam de abandono. Em meio à obra. Toda questão está para vós no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é conhecido. Então, essa questão de que Kardec poderia falir, com certeza Deus sabia que ele não iria falir. Está aqui a própria resposta 5, 7 e 9. Agora, todos os Espíritos, concordamos, estão sujeitos ao arrastamento de alguma forma. A não ser aqueles que já estão no estágio de Espírito puro. Não o arrastamento, a influência, de alguma forma. A influência. Perfeito, Aloysio Guigino. Mas o Espírito, na condição de Espírito puro, ele já está inacessível. E aí é a pergunta que o Aloysio ia responder. Ele achou que eu esqueci, mas eu não esqueci, não. Fala, Miranda. Mas dentro dessa sua colocação, não diminuí. Leão Denise, com certeza. Ele foi um grande colaborador da doutrina. Esse momento na codificação é para que nós possamos refletir a humildade de Kardec. Exatamente. Se colocando como alguém que poderia não cumprir o dever a que se propôs. Com certeza. Mas a pergunta 578, o Espírito pode falir em sua missão por sua própria culpa? A resposta é sim, se não for um Espírito superior. Por quê? Porque Espírito superior não pede missão. Espírito superior recebe missão naquilo que ele já está capacitado. O general conhece o seu soldado e sabe naquilo que ele está habilitado a cumprir as suas ordens. Exatamente. A pergunta aqui do Luiz Felipe, Nelson. A tentação pode ser, a princípio, um ato inconsciente? Quer dizer, a pessoa cede, mas sem nem perceber. E depois se tornar uma questão espiritual? Sim. São os automatismos. Há determinadas condutas. A gente recomenda a leitura do capítulo 20 do livro Jesus e a Atualidade. Joana de Ângeles vai lembrar que determinadas condutas de repetição são fruto dos valores culturais. Outras são fruto daquilo que a gente traz mesmo dentro do Espírito. Então, a gente precisa compreender que certas condutas são, aliás, socialmente aceitáveis. Ela lista entre eles o consumismo, porque é um hábito cultural construído. Mas isso acaba repercutindo na alma de alguém de uma maneira muito específica. Porque quando esse indivíduo, que tem aquele estímulo, aquele estímulo não vai ter a mesma reação em todas as pessoas. Alguns, dependendo daquilo que traz, vai gerar uma reação diferente. Então, pode ser que comece como uma mera reprodução de uma conduta cultural e que isso termine com um problema grave. Tanto que algumas pessoas desenvolvem patologia de consumo, outras não. É verdade. A Carla manda a seguinte mensagem. Tudo à nossa volta é tentação. Afinal, quem não gosta de sentir prazer? É verdade para a nossa realidade de espíritos atrasados. Porque diz o Dr. Bezerra de Menezes que o dia que nós descobrirmos o prazer que é amar, a gente não vai querer outro. O processo evolutivo do homem, nós passamos por etapas. A primeira etapa é a etapa dos instintos. Nós ainda agimos de acordo com as nossas necessidades da vida física. Então, o instinto nos leva a agir dessa maneira. Nós aprendemos algumas coisas que nos trazem prazer. E aí nós passamos a agir na fase das sensações. Mas, continuando, nós desenvolvemos cada vez mais em nós a fase do sentimento. Sem abandonar as anteriores, mas nós passamos a agir em todos os nossos atos, em todas as nossas formas de nos apresentarmos e de procedermos, desenvolvendo essa questão do sentimento. E quando isto ocorre, aí nós estamos bem, porque todas as coisas são feitas na base do sentimento, e do sentimento maior, que é o amor. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 13, fala sobre a tentação de Jesus. E diz o seguinte, Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E aí o diabo continua tentando Jesus. Aí, Heloísio Guiggino, que história é essa? Será que Jesus poderia ser tentado, um espírito puro como Jesus? Pode, pode. Tanto pode que houve a narrativa de um episódio que aconteceu com ele quando foi tentado, não por um diabo, certo? Mas por um espírito ainda inferior, certo? Tentando desviá-lo na sua conduta, na sua trajetória. Então, todos nós encarnados aqui, e até desencarnados também, podemos ser tentados, podemos estar sujeitos a essas tentações. E como nós vamos resistir a isso, como Jesus demonstrou essa possibilidade? Primeiro, nós fazemos aquilo que nós já sabemos, já conhecemos e acreditamos. E cada vez mais, nós nos livramos do surgimento dessas propostas, certo? De desvios na nossa conduta. Jesus foi tentado, foi a narrativa do Evangelho, segundo Lucas, nos diz que sim, certo? Mas qual foi a sua postura? A sua postura foi de colocar esse espírito inferior no seu devido lugar e continuar na sua trajetória, que ele sabia qual era e veio para isso preparado. Todos nós podemos resistir às tentações quando nós refletimos. E quando nós nos sentimos oprimidos por essa sugestão sistemática, muitas vezes, de fazermos alguma coisa, apelemos para a oração, conforme já foi lembrado aqui hoje. Quando nós oramos, nós trazemos para juntos de nós os bons espíritos. E os bons espíritos vão nos sugerir caminhos adequados para cada um de nós. Miranda? Nos espíritos imperfeitos, que somos nós, a matéria predomina sobre o espírito. Tudo que é transitório predomina sobre o espírito. E é nisso que nós nos locupletamos com os nossos instintos ainda primitivos e inferiores. Nos bons espíritos, Kardec, quando vai na escala espírita organizar para que a gente faça uma ideia dessa hierarquia entre os espíritos, ele nos diz, nos caracteres gerais, que os bons espíritos, os mais adiantados, vai associando ao saber a elevação moral. Então, nos bons espíritos, a matéria não predomina sobre o espírito. E Kardec também narra, nos caracteres gerais, que eles não sofrem tentação, porque eles não têm mais a predominância do orgulho e do egoísmo das paixões inferiores. Nos espíritos puros, aí já não tem mais predominância nenhuma de matéria, é absolutamente o espírito. Então, nós entendemos a colocação do Aloysio, não é? E até compreendemos que nos textos do Evangelho, essa passagem é um ponto de reflexão para nós. refletimos que o espírito foi tentado a tentar Jesus, porque se as tentações são uma referência ainda de imperfeição que nós trazemos por dentro, é a nossa matriz. Quem gosta muito de tomar cerveja no calor, quando passa na rua, numa churrascaria, e vê alguém tomando um chope gelado, as papilas, ó, na boca, enchem d'água, não é? Então, porque gosta de cerveja e vendo o chope geladinho lá, é convidado. Mas é aquilo que traz por dentro que mobiliza a ideia da cerveja. No caso de Jesus, ele é governador do planeta. E ficamos imaginando que em sua misericórdia, Jesus permitiu que o espírito imaturo aproximasse dele, né, para ter um colóquio e deixar para nós uma reflexão. Porque o governador planetário não ia ser tentado com aquilo que era da sua realidade. O planeta foi organizado pelo Cristo, então um espírito para se aproximar dele e oferecer toda a terra é um espírito ignorante. E Jesus teve carinho e respeito com ele, até mesmo porque, sendo esse caso uma realidade de vivência, não sendo uma passagem a nível de uma parábola para nosso estudo, Jesus teve misericórdia desse espírito que hoje deve estar rindo de si mesmo. Ah, que tolinho eu fui em algum momento achar que poderia seduzir Jesus, não é? Então, compreendendo que a tentação é algo de dentro que me vulnerabiliza para o que o de fora me convida, Jesus não foi tentado a nível de fraqueza moral, porque ele não tem no espírito puro a predominância absoluta do espírito, mas para nos fazer refletir e nos deixar uma lição de respeito com aqueles que ainda estão na ignorância. Porque, olha, um espírito inferior assediar um espírito puro não tem nem onda, não tem sintonia. Para você colocar alguém para assediar, imagina o Chico, né, o Chico, a Madre Tereza, em uma atitude de vulnerabilidade moral, ela vai ter todo o respeito, todo o tato, toda a atenção, mas não porque está sendo vulnerável naquela proposta, mas porque reconhece no outro alguém muito imaturo e ignorante da proposta que está se dispondo. Nelson, você que é advogado, você vai ter um minuto e meio para defender as mulheres. Tá. Porque a Eva fez Adão cair em tentação. Ah, tá, porque você é o ouvinte, já estava procurando aqui. Não, é a Eva lá da Bíblia. Então, você como advogado, qual é a responsabilidade de Eva em oferecer aquela maçã para Adão e fazer aquele estrago? É uma ilustração, né, ali a gente não pode fazer a leitura literal. O que é importante é assim, o estímulo vai existir. Esse estímulo, como disse a Miranda, pode estar num contexto, mas pode estar também numa pessoa. O que vai determinar a culpa é o grau do desejo, da vontade que aquele indivíduo imprimiu ao agir. A nossa responsabilidade é proporcional à nossa vontade. E Joana de Angeles faz um alerta importante com relação aos condicionamentos. Muitas vezes o nosso comportamento é fruto de alguma coisa que a gente não tem sequer consciência de que a gente assim reage. E o conhecimento dessa condição é que vai fazer com que a gente entenda. A gente tem agora visto, para fechar o raciocínio, muitas pessoas agredindo mulheres, matando mulheres, dizendo que tentou porque a roupa da mulher, porque ninguém faz aquilo que não deseja. Pode até ser, se é que é um estímulo. A maneira como você reage diante desse estímulo, a responsabilidade tua, porque quem responde pelas tuas condutas é você mesmo. Adriana Miller diz, Nelson Tavares é elegante advogando por Eva. É, estou defendendo. Eva não somente é... As mulheres trazem, historicamente, a ideia de que elas são tentação, de que elas são um perigo e daí por diante. Muita mulher foi queimada por conta disso. Uma bobagem, né? Nelson Tavares, parabéns para ele, o nosso grande feminista, assim, igual Jesus, Kardec. Ó, Lucimar de Piedade, um grande abraço para você. A Ana Cláudia de Magé, acho que a Miranda já te esclareceu. A Cristiane, lá de Campinas, também. Manda essa sua pergunta, Cristiane, lá para o programa Respondendo aos Ouvintes, quarta-feira, uma da tarde, com o nosso querido Valdemir Cruz. Beto Orlando, também um grande abraço. A Gilda de São Gonçalo e o tempo está indo embora. Aloysio Guiggino, suas considerações finais em 10 segundos. Está bom para você? Está bom. Nosso abraço a todos e cedam a tentação de continuar acompanhando a Rádio Rio de Janeiro. Gostei, olha, gostei, Aloysio Guiggino. Brilhante. Diga, Maria de Fátima Miranda. Não, nós só recomendamos a pergunta 909 do Livro dos Espíritos. O homem sempre poderia vencer as suas más tendências mediante seus próprios esforços? Sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Excelente lembrança aí. Vale a pena ler com muito carinho essa passagem do Livro dos Espíritos. Questão 909. Nelson Tavares, o defensor de Eva e de todas as mulheres. Somente quando a tentação nos encontra aptos a aceitar ou não o convite, é que poderemos saber verdadeiramente o que já somos e o que nos cabe ainda fazer. Então, ceder ou não ceder a tentação é um processo também de autoconhecimento. Aquele que não se conhece, não age, apenas reage. É necessário que a gente aprenda a agir conforme exemplificou Jesus. Muita paz a todos. Muito obrigado por nos acompanharem. Vamos lembrar sempre da oração, na hora da tentação, na hora que estivermos a ponto de cair. Busquemos na oração a força necessária para resistir. Porque muitos de nós já sabemos o que é o certo e o que é o errado. Sobretudo nós espíritas. E Jesus foi muito claro quando disse. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Então, vamos buscar a força na oração e no trabalho do bem. São duas ferramentas infalíveis para nós resistirmos à tentação. Muita paz a todos. Debate na Rio Transcrição e Legendas Pedro Negri